Um homem de 53 anos foi preso em casa na região leste de Belo Horizonte, suspeito de falsificar o uísque e outras bebidas destiladas. Lá, a polícia apreendeu garrafas, selos de lacre e rótulos idênticos aos originais. Um funcionário da fábrica clandestina também foi detido. E acredite, para a PM, o responsável disse que pretende voltar a falsificar assim que deixar a prisão. A falsificação era feita nos fundos desta casa de muro alto com concertina. No imóvel com aspecto de abandonado e com vidros quebrados, funcionava o laboratório de falsificação de bebidas destiladas, no bairro Santa Efigênia, na região leste de Belo Horizonte. Uma casa que não chamava a atenção para a polícia militar e para os órgãos de segurança. Se não fosse com o apoio da população, não conseguimos chegar nesse local. Os militares do batalhão Rotam chegaram até o local após uma denúncia. Lá foram encontradas centenas de garrafas de bebidas produzidas de forma clandestina. Elas eram envasadas e vendidas com rótulos de marcas conhecidas. As bebidas falsificadas eram todas destiladas, como uísque, tequila, vodka e gin. Havia centenas de garrafas que, infelizmente, não teve como a guarnição carregar essas garrafas para a delegacia. Pegamos algumas garrafas como amostragem para poder levar para a polícia judiciária, para ter a abertura de um inquérito, para apurar a total responsabilidade dos conduzidos. Além das centenas de garrafas de bebidas, foram apreendidos vários materiais usados na falsificação. Entre eles, selos de lacre, frascos de aromatizantes e corantes, e também medidores de doses, tesouras, alicate e estilete. De acordo com a PM, o suspeito responsável pela falsificação vendia, em média, 10 garrafas de bebidas falsificadas por dia na capital. Cada uma das garrafas era comercializada a pelo menos 60 reais. Extremamente sujo, local totalmente insalubre. Nós conseguimos prender essências, álcool, outros materiais para a produção de bebidas destiladas. Além de selos e lacres para poder fechar essas garrafas e fossem vendidas como originais. Inclusive, pode-se ver algumas caixas e o secador usado para colar o selo nessas garrafas. O suspeito que comandava o esquema de produção e venda de bebidas falsificadas tem 53 anos e é conhecido como o gato seco. Segundo os militares, o apelido dele é por causa da aparência magra. Em uma das paredes do laboratório de bebidas clandestinas está um grafite com o desenho de um gato e o apelido do suspeito pintado, além do desenho de uma garrafa de bebida. O homem já tem passagem pelo mesmo crime e também por furto. O outro suspeito de 48 anos, preso em flagrante, foi apontado pelos policiais como funcionário da fábrica clandestina. O homem já tem passagem por estelionato e receptação. Estamos fazendo duas ocorrências porque no momento da abordagem chegou um terceiro indivíduo, que é amigo dos dois conduzidos. Com ele não foi encontrado nada, porém, estava comandado em aberto, mandado de prisão em aberto, por crime de roubo. Ele foi condenado por roubo.